Fala galera, eu sou o Wilton Benck da Alta Montanha e hoje eu estou aqui no Pub Refúgio Alta Montanha, que é um lugar sensacional para quem quer tomar um chope no final da tarde, para falar sobre um item que muita gente sabe o que é, mas pouca gente entende. Roupas impermeáveis e roupas permeáveis. A nossa história vai começar com uma reclamação de um cliente. O cliente mandou uma jaqueta da La Esportiva, que é a Alta Montanha, importadora, reclamando que no grande prêmio de Fórmula 1 ele usou essa jaqueta e ele ficou molhado por dentro. Então ele estava reclamando que a jaqueta dizia que era impermeável, mas não funcionou. Esse cliente, segundo o relato dele mesmo, usou uma outra jaqueta impermeável por cima da nossa jaqueta impermeável, da La Esportiva. E ele falou que ele ficou todo molhado por dentro. A gente já sabe o que aconteceu, mas a gente quer mostrar esse teste na prática mesmo como funciona. Nós compramos essa fitinha, que é uma fitinha sensível à umidade. Ela é usada em aparelhos eletrônicos, então quando o aparelho tem contato com a umidade, ela fica vermelha. Entende? Ela é vermelha por baixo, simplesmente passa a cor da tinta para cima. E vamos fazer um teste aqui, numa folha de papel, para a gente mostrar como funciona essa fitinha. Eu peguei um guardanapo, vou colocar o adesivo na folhinha de guardanapo. E vou apenas umedecer ele, para vocês entenderem. Eu vou umedecer apenas a parte de baixo dele, aqui na baciazinha com a água que a gente está. E perceba que passou a água para o adesivo. Então, esse papel não é impermeável. Eu umedeci um lado do papel e do outro lado passou a água. Ok? Tirar fora agora aqui. Para o primeiro teste, a gente trouxe uma jaqueta da Columbia, que é um corta-vento. Corta-vento tem uma característica. Ele não é impermeável. Ele é feito muito para quem busca correr, mas não quer essa impermeabilidade. Ele quer que a jaqueta seja o mais impermeável possível. Inclusive, se chover, ele aceita que ela mole, que aquela chuva mole ele. Porém, ele não quer que o vento passe. Então, ela tem grande resistência ao vento, mas baixa resistência à umidade. O que nós vamos fazer? A gente vai escolher um pedacinho da jaqueta aqui, para a gente colocar ela dentro da água. Eu vou pegar essa parte da manga aqui. Vamos colocar alguns adesivos para a gente ver como é que ela vai se comportar. Então, vamos colocar um adesivo na parte amarela. Um adesivo sobre a costura. E outro adesivo na parte azul. Esses adesivos estão brancos. A expectativa dessa jaqueta, como ela não é impermeável, é que esse adesivo realmente fique vermelho. Eu vou mergulhar ele, deixar algum tempo mergulhado, tá? E a gente vai reparar o que vai acontecer com esse adesivo. Então, ainda que essa jaqueta não seja impermeável, ela tem grande impermeabilidade, entre aspas. A ideia é que ela realmente não aguente a estrutura da água. Então, aqui já dá até para não precisar nem colocar o adesivo, na verdade. A minha mão já está molhada. Vou mostrar aqui para vocês que todos os adesivos, inclusive está com água aqui dentro, molharam. Todos os adesivos já ficaram vermelhos. Você veja como não precisou nem do adesivo, na verdade. Ela, inclusive, entrou água na jaqueta. Essa jaqueta não é impermeável. E a função dela é exatamente essa. Ela não foi feita para ser impermeável. Agora a gente está aqui com a jaqueta da La Esportiva, que o cliente mandou para a gente. Essa jaqueta, inclusive, o cliente já aceitou a resposta que a gente deu. Mas eu gostaria de fazer esse vídeo. Ele falou para a gente testar e a gente comprou essas fitinhas exatamente para fazer esse teste com essa jaqueta. Porque pode acontecer. É um material, é um material industrial. Pode acontecer desse material não estar correto. E a gente também não quer que o cliente leve uma jaqueta para ele, que a gente identifica que não está legal, tá? Então aqui em cima, né, a gente tem a linha da costura, o lado das costas e o lado da manga. Nós vamos utilizar o mesmo local aqui, tá? Eu vou colocar um adesivo para o lado da manga, um adesivo sobre a costura e um adesivo sobre a parte interna. Então ficou o adesivo na parte interna, beleza? Vou fazer o mesmo procedimento. Eu não vou nem... Eu vou colocar aqui e nós vamos esperar agora um bom tempo. Olha, ele está mergulhado na água, tá? Se eu soltar, inclusive, ele volta, ó. Lembrando que isso aqui não é uma jaqueta de mergulho, né, cara? Ela nem deveria ser resistente para isso. Ela é uma jaqueta para usar na chuva. Mas, como a gente confia no produto da Lá Esportiva, quem, em minha humilde opinião, é uma das melhores jaquetas do mundo em termos de impermeabilidade, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou levantar um pouquinho aqui para a gente ver. seco, o adesivo está branco. Vou mergulhar mais um tempo aqui. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos pegar aqui um... um copinho desse. Vamos colocar aqui, deixar mergulhado, pegar mais um. Só para dar peso. Então, ele está mergulhado na água, segurei bem em cima do adesivo. Vamos deixar um tempo aqui e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. Bom galera, já deu mais ou menos 5 minutos, já não está fazendo bem certinho, mas cara, ele está mergulhado na água. Agora, se ele aguentou tudo isso aqui, vamos tirar a prova aqui, então estão lá as fitinhas, estão brancas, quer dizer que não passou a umidade. Essa jaqueta é 100% impermeável, então se tivesse passado água, ela teria ficado vermelha. Então assim, não passou água, a jaqueta é 100% impermeável. O que aconteceu com o nosso cliente? Tem dois problemas. O primeiro problema do nosso cliente, ele usou uma jaqueta grossa, uma daquelas jaquetas de chuva mesmo, por cima de uma jaqueta impermeável respirável. Essa jaqueta, ela respira, mas você tem que deixar o ambiente normal para que ela possa respirar. Mesmo chovendo, ela ainda vai respirar. Se você coloca algo por cima dela, o contato dela torna ela não mais transpirável. O suor do nosso amigo, do nosso cliente, ficou sob a jaqueta. Ele não conseguiu evaporar para fora. E aí o suor dele umedeceu a jaqueta. Entende? É o primeiro motivo. Segundo motivo, que lá em São Paulo é um dia muito quente. E mesmo sem a outra jaqueta por cima, seria comum o suor dele num dia quente começar a transpirar e começar a molhar. Por isso que o corredor que usa a jaqueta não impermeável, o famoso corta-vento, ele prefere que não seja impermeável. Então assim, é muito comum a gente receber pessoas que vão correr, vão começar a correr em trilha, ou mesmo fazer trilha com um ritmo mais forte que sua muito, querendo jaqueta impermeável. E quando a gente conversa, a gente fala, olha, você está gastando dinheiro à toa. Você não precisa de uma jaqueta impermeável nessa situação. Você precisa de uma jaqueta que seja sim a prova de vento. Porque o que vai te deixar gelado é o vento, não tanto a umidade. Se você usar uma jaqueta que não é impermeável, você vai se molhar. Entende? A própria água da chuva vai te molhar. Mas se você jogar na tua situação que você vai correr uma jaqueta 100% impermeável, você vai se molhar também do suor. Não tem jeito. A jaqueta, ela é transpirável, mas não a nível tão alto no ambiente tão úmido, tão carregado de água. Se você está na neve, está nos Andes, onde o ar é muito seco, pode estar nevando, mas o ar é muito seco, ela tem uma funcionalidade muito melhor. Mas no Brasil, principalmente em regiões muito úmidas, cara, não tem jeito. E outra coisa que o pessoal não entende, a jaqueta, ela molha por fora. É normal a jaqueta molhar por fora. Aquele efeito que a gente vê da gotinha batendo e saindo fora, isso não existe. Isso é uma roupa plástica que não tem transpirabilidade. Essa jaqueta, ela é transpirável. Então, se eu vou correr, por exemplo, com essa jaqueta, ela vai acabar molhada do meu próprio suor. Então, externamente, ela vai estar molhada. Mas não significa que a água passou pela jaqueta. Porque o que faz ela não passar é essa membrana que está interna na jaqueta. Com algumas exceções, a jaqueta da Columbia, no caso, as impermeáveis, algumas são feitas de all dry, que é o material que fica externo. Então, a parte de dentro acaba não umedecendo tanto, mais pelo suor, mas nunca pela chuva. Mas, normalmente, a parte que é a impermeável é essa parte interna. Essa parte cinza, que no caso, é a membrana impermeável dela. Então, você pode ver que mesmo a gente umedecendo, a jaqueta estando molhada aqui do outro lado, os adesivos não molharam. Tirando aquele que eu mesmo molhei voluntariamente, né? Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandam pra gente. E a gente vai dar uma explicação. A gente vai buscar o que a gente puder, pra conseguir mostrar como funciona o equipamento de montanha pra vocês. Valeu? E não esqueça, compre na loja Otamontanha pra dar uma força pra gente aí. A gente tá sempre trazendo informações pra vocês. Curta o nosso canal do YouTube, curta o nosso Instagram. O Itagran não vai dar certo. Curta o nosso Instagram, porque a gente tá sempre trazendo novidades, explicações, dicas sobre equipamento. Esse é o nosso motivo da gente estar aqui. Esse é o grande objetivo da gente. A gente conseguir trazer o montanhismo pra todo mundo. O Itagran não vai dar certo.